Eu não vou negar Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria E é meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer e que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão